Número 7, processo número 48500-6270-20342, reajuste tarifário anual de 2014 das centrais elétricas Mato Grossense e CEMAT, já vim agora a partir de 8 de abril de 2014, relator diretor André Pepitone. Por meio da carta 3530 de 10 de março, retificada pela carta 6147 de 20 de março, a CEMAT apresentou proposta de reajuste tarifário anual de 22,24%, sendo 16,17% referente ao cálculo econômico e 6,08% referente aos componentes financeiros. E em 3 de abril, a SRE, Superintendência de Regulação Econômica da ANEL, exarou a nota técnica 104, manifestando-se acerca da aplicação do índice de reajuste tarifário de 2014 da CEMAT. A Procuradoria Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução homologatória referendou, é o relatório passo à fundamentação. O índice de reajuste tarifário, IRT, a ser aplicado às tarifas da CEMAT, a partir de 8 de abril, portanto amanhã, é de 16,62%, dos quais 11,46% correspondem ao cálculo econômico e 5,16% correspondem aos componentes financeiros. Senhores diretores, trazendo o IRT econômico para o efeito médio a ser percebido pelos consumidores, temos que a alta tensão, a proposta é uma elevação de 13,42%, a baixa tensão 11,16%, de tal sorte que o efeito tarifário médio da concessionária CEMAT é de 11,89%. A diferença entre o reajuste calculado e o efeito médio a ser percebido, de 11,89%, deve ser a retirada de financeiros do processo anterior, que representou o percentual de 4,73%. Sobre os principais pontos do reajuste, temos que o IRT econômico foi de 11,46%, dos quais 9,26% dizem respeito à variação de custos do parcela A, e 2,20% a atualização da parcela B. E aqui eu chamo a atenção para a tabela 2, onde nós podemos observar que os encargos setoriais respondem por 1,16%. No caso da CEMAT, a parcela da CDE corresponde a 0,71%, o custo com transporte 1,35%, e a compra de energia também, um valor aqui elevado, de 6,76%. Isso faz com que a parcela A alcance o valor de 9,26%, e a parcela B de 2,20%. E considerando o financeiro de 5,16%, a retirada de 4,73%, tem-se o efeito médio para o consumidor de 11,89%. No que diz respeito à parcela A, esta representa 65,35% do custo da concessionária, o incremento desse corresponde por 9,26% de um total de 11,46%. O valor total do encargo setorial resultou em aumento de 18,28%, em comparação com os valores referentes a 2013, o processo tarifário de 2013 da CEMAT, correspondendo a uma variação média de 1,16% na tarifa. E temos aqui o principal elemento de elevação tarifária, que é o caso da compra de energia. Então, o custo do mix de compra de energia, ela sofreu, da CEMAT, sofreu uma variação de 12,33% em relação ao processo anterior, contribuindo para esse aumento de 6,76%. E aponta-se principalmente a causa do aumento, os contratos de comercialização de energia normalmente regulada, de energia nova, na modalidade de disponibilidade, em razão da elevada previsão do PLD para os próximos 12 meses. Na tabela, nós temos o mix de 148,93% e agora, após esse processo tarifário, o mix passa para 166,89%, tendo uma elevação de 12,06%. No que diz respeito à parcela B, temos que, para a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada entre abril de 2013 e março de 2014 do IGPM, que foi de 7,3%, subtraída do fator X da concessionária CEMAT, fator S estabelecido na revisão tarifária da empresa, que foi de 1,26%. No qual o fator X foram considerados os componentes PD e T estabelecidos na última revisão tarifária da CEMAT, de 1,26 e 0. O componente TQ, que diz respeito à qualidade do serviço, é de 0%, em razão da redução média dos indicadores de DEC e FEC, que ter sido de apenas 3,94%. Então, dessa maneira, para atualizar a parcela B, adotou-se a variação acumulada no período, de 7,30, batida do fator X de 1,26, o que resulta em uma atualização de 6,04%. E o gráfico abaixo, figura 2, demonstra a composição da tarifa com receita da tarifa com os tributos. Então, nós temos que o NACO da distribuição responde por 25,6%, compra de energia 40,9% e a transmissão 2,5%. No que diz respeito aos componentes financeiros, senhores diretores, nós temos que a CVA Energia, em relação à qual foi considerado o componente financeiro de R$ 66,301,000, já atualizado, contribuiu para um aumento de 3,20%, e o repasse da sobrecontratação de energia, aquele mesmo item lá do voto do Romeu, que se refere aos valores apurados a título de sobrecontratação e exposição, com base nos dados fornecidos pela CCE, totalizaram R$ 53,733,000, e corresponderam a um patamar de 2,59%. Ressalta-se que desse valor foram descontados R$ 12,4 milhões, repassados pela CDE para a CEMAT ao longo de 2013, a título de exposição involuntária. Isso nos termos do Decreto 7891 de 2013. E exemplos dos outros processos tarifários, nós abrimos aqui a janela do comportamento da tarifa, da CEMAT, de 2007 a 2014. E aqui é exemplo do que já coloquei em outras deliberações, considerando de março a março, de 2007 a março de 2014, perdão, de abril de 2007 a abril de 2014, o GPM variou 56,97%, o IPCA 45,88%, e a tarifa B1 do consumidor residencial da CEMAT, 15,89%. Então a tarifa que está sendo estabelecida agora é de R$ 381,07 por megawatt-hora. Ela é inferior à tarifa que era praticada em abril de 2012, que era de R$ 423, inferior à tarifa de abril de 2011, porém 15,89%, superior à tarifa de abril de 2007, que é o nosso marco de comparação. E fazendo a comparação entre o pleito da concessionária, de 22 e 24, e o cálculo da ANEL de 16,72 sobre o IRT, as principais diferenças residem na previsão do GPM utilizada pela concessionária, na previsão de encargo setorial, principalmente no que diz respeito à CDE, tendo em vista que o julgamento foi hoje, a concessionária estava trabalhando com as informações antigas da abertura da audiência pública. Nós temos aqui a subvenção da CDE no desconto tarifário e a tarifa de energia referente à geração distribuída, que são os dois descontos introduzidos por legislação. De tal sorte, passo a leitura do dispositivo de voto. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.0062.70.2013.42, voto pela emissão de resolução homologatória, como a minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CEMAT de 16,62% a partir de 8 de abril de 2014, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 11,89%, sendo 13,42% para os de alta tensão e 11,16% para os de baixa tensão. E fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DIT. E homologar, senhores diretores, o valor mensal de recursos da CDS a ser repassada a CEMAT de modo a considerar os descontos retirados da estrutura tarifária no valor de R$ 10.292.000,00 aproximadamente. E homologar o reajuste das tarifas de energia elétrica de geração distribuída decorrente do processo de desverticalização da CEMAT. É o voto. Em discussão. Em votação. Em voto com o relator. Também em voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CEMAT, Centrais de Elétricas Mato Grossense S.A., que conduza ao efeito médio para os consumidores de 11,89% e para o grupo B1 residencial de 11,16%. Também fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e das tarifas de energia de reserva, a tarifa de energia, estabelecer os valores de receita anual referente às instalações de transmissão, classificadas como demais instalações de transmissão, DIT, de uso exclusivo. Homologar o valor mensal dos recursos da CDAC repassado pela Eletrobras a CEMAT, de modo a custear o subsídio retirado da estrutura tarifária, no valor de R$ 10.292.000,00. e homologar o reajuste da tarifa de energia elétrica de geração distribuída, decorrente do processo de desvesticalização da CEMAT relativa a geradoras APACAS, Energias S.A., Juruena Energia S.A. e Primavera Energia S.A. Esse era o último item da pauta, então declaro encerrada essa terceira reunião pública extraordinária da diretoria. Boa tarde a todos.